Calçadas cheias, ruas lotadas, são as compras de Natal. Muita correria para as compras de Natal? Um pouquinho, só que eu estou correndo agora. No trânsito a situação não é diferente, mas carros circulando significam mais demora. Complicado, as pessoas não prestam muita atenção, pedestre não presta muita atenção, é complicado. Para os pedestres a dificuldade também é grande. Muito carro, muita pessoa, nas calçadas, na rua. Tem que tomar mais cuidado. Mais cuidado. Nas lojas mais movimento. Nesta aqui estão sendo atendidas mil pessoas por dia, consumidores exigentes. Atende bem a gente, com paciência, atencioso, bom medidor. Naquele que dá bastante atenção. Mostra as coisas para a gente, dá atenção, ajuda a gente a procurar o produto. E aí quem precisa de paciência são os vendedores. Como é muito movimentado, tem vários tipos de clientes, né? E aqueles assim, mais complicadinhos, a gente tenta controlar da melhor maneira possível, né? Tenta atender eles bem, mais calmo, porque se a gente ficar nervoso, eles também ficam nervosos. Mais nervoso ainda, né? Motivos tem de sobra para quem não gosta desta época. No serviço, na rua, nas lojas, tudo corre, né? Tudo fica mais difícil. Tudo mais difícil. Mas há quem acredite que a magia do Natal faz toda esta correria valer a pena. Ah, vale. Com certeza. Estando com saúde, todo mundo bem, é essencial. Obrigado, obrigada, obrigada.